Transformados para Reinar com Cristo na Terra Estudo sobre o Reino de Cristo Oi, espero que esteja tudo certo por aí. Nós precisamos conversar um pouco sobre o fim dos tempos e o Reino de Cristo. Por isso, aqui vou dividir com vocês coisas que eu tenho estudado e que o Criador do César da Terra tem me revelado através da Palavra. Eu não tenho curso de Teologia ou coisa do tipo, então vai esperando sempre um conteúdo simples. Espero que de forma simples também você consiga entender os últimos acontecimentos no mundo e na história. Você vai ficar surpreso com as revelações que o Espírito Santo tem feito ao meu coração através da Palavra. Primeiro, vou explicar o básico, depois nós entramos na Bíblia. Vou resumir para o vídeo não ficar muito grande. Vamos lá? Você já deve ter ouvido que o mundo acabará. Porém, a Bíblia fala do fim deste mundo, que é o sistema babilônico sobre as nações e da modificação física da Terra e dos céus. Ou seja, as pessoas que vivem conformadas com o pecado vão ser eliminadas com as suas obras através das situações catastróficas que antecederão a chegada de Cristo e com as ações do próprio anticristo, porque o Criador dos céus e da Terra não perde o controle de nada. Então, esses serão eliminados para dar lugar a uma restauração completa aqui na Terra, que vai desde a regeneração da natureza do homem, a dos animais e até a modificação física da Terra e do Céu. É a purificação da Terra. Isso tudo vai acontecer conforme a destruição que vai ocorrer aqui na Terra. Essa destruição é necessária para a conversão genuína de muitas pessoas, para a eliminação dos inimigos, do Criador e para o estabelecimento do reino de Cristo aqui nesta Terra, porque o reino dele é santo e não é desta Terra. Para que a vontade dele seja feita aqui na Terra, como é no céu, é necessário que o reino dele venha. Por isso, a destruição. Porém, o Criador dos céus e da Terra é amoroso e permite, a princípio, que situações pequenas e grandes aconteçam sobre a Terra, com a finalidade de despertar os homens, é como se ele estivesse falando Vocês não estão vendo que a maldade de vocês foi longe demais? Por isso, que aos poucos, a natureza das sinais e situações sociais, por exemplo, acontecem, dando tempo de arrependimento. Porque se os sinais fossem em uma proporção menor, o homem desprezaria. E mesmo com os acontecimentos grandes, a Bíblia diz que a maioria dos homens amaldiçoarão o próprio Criador e ficarão irados com ele. Ou seja, falta de oportunidade não é. Saindo da introdução e voltando ao reino de Cristo, prepare-se que lá vem palavra. Esse reino foi prometido a Davi e será estabelecido em toda a Terra. Vamos lá. 2 Samuel 7, do 1 ao 29, mas vamos ler só o 16 e o 17. O Velho Testamento está cheio de profecias que descreve como será este período. Por isso, por isso, que quando Cristo veio, o povo ficou decepcionado. Porque eles esperavam que ele viesse triunfante, como virá na sua segunda vinda. Destruísse os inimigos e reinasse como está escrito. Porém, a primeira vinda de Cristo foi para a nossa salvação espiritual e para nós aprendermos com os atos dele a nos submeter ao Criador e vivermos de acordo com o reino dele. Por isso, também, ele nos deu a missão de transmitir isso a outras pessoas com o uso do poder e autoridade que vem do Criador. Vou dar um exemplo. Você que vive a Bíblia. Você já percebeu que as coisas que Cristo pede de você não têm nada a ver com o que o mundo ensina? Amar o inimigo, ser justo quando seria mais fácil não ser e por aí vai. Você já parou para se perguntar o porquê nós precisamos agir contrário ao que as pessoas fazem por aqui? Vai além da ética. É porque nós somos súditos ao reino de Cristo, que não é dessa terra. Caso contrário, nós seríamos súditos do reino das trevas. Parece radical, mas a Bíblia nos ensina que não existe parceria entre o bem e o mal. Ou é ou não é. Sobre o nascimento desse reino. Lembre-se, quando Cristo nasceu, Herodes mandou matar as crianças porque ele estava com medo de perder o trono dele para o famoso rei que estava por vir. Adiantando a história, você sabe que depois da morte de Cristo foi iniciada a pregação. E com ela, iniciou-se a perseguição contra aqueles que seguem a Cristo. Não é por acaso ou só porque o diabo odeia Cristo. É porque o diabo sabe que o poder será dado ao povo do Santo do Altíssimo. Por isso que a perseguição na Grande Tribulação será terrível. É uma das tentativas do diabo de continuar com um reino que ele já sabe que está perdendo. Como o livro de Apocalipse, e Daniel e outros escrevem. Vamos ver o livro de Daniel. Os sonhos dos quatro animais, em Daniel 7, 27. E assim, o domínio, o poder e a grandeza dos céus que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo do Senhor o Altíssimo, e o reino do Senhor será um reino sem fim. E todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. O sonho de Nabucodonosor, em Daniel 2, 44 ao 45. Mas, nos dias desses reis, o Senhor do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiúçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre, Porquanto, viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiúçou ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Senhor faz o rei saber o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Vamos para Apocalipse 2, do 26 ao 29. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Eu lhes considerei autoridade semelhante a que recebi de meu Pai. Também lhe darei estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, podemos dizer que a perseguição existe, porque existe um poder espiritual maligno que não quer perder os tronos que estão sob esta terra, da mesma forma que não queria perder quando Cristo nasceu. Por isso, nem todos os santos serão destruídos. Mas, para isso, o tempo precisa ser abreviado, para que esse grupo seja preservado e encontrado com vida, tal como poucas pessoas que vão sobrar na terra. Fica a dica. Se você ler as profecias do Antigo Testamento e pesquisar, você vai ver que nação será eliminada por completo e quais sobrarão sobreviventes. Saindo da dica, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esses eleitos que conquistarão a terra. Você provavelmente conhece os livros conhecidos como Livro dos Profetas Pequenos, no Velho Testamento. Eles descrevem que grupo é esse que será preservado e o que ocorrerá com eles durante e após o período da tribulação. O famoso livro de Apocalipse 3.10, o próprio Criador promete guardar esse grupo pequeno no momento da tribulação que vai acontecer sobre toda a terra. Eles são os que guardam os Dez Mandamentos, os que o dragão persegue em Apocalipse 12.17. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Em Malaquias 4, você vai ver o dia do Senhor, que ocorrerá no fim, associado a eles. Veja, Malaquias 4, do 1 ao 6. Pois, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis saltitantes como bezerros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, Meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, e para todo Israel a saber, estatutos e ordenanças, eis que eu vos enviarei ao profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que o não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, lembra daquele salmo messiânico lindo, 45, salmo 45? Entendemos um pouco por que esse grupo vai sair tão saltitante assim, pisando nos ímpios. Esse salmo fala um pouco da honra que esses eleitos vão receber, após deixarem o lugar onde estão, e saírem para se encontrar com o noivo. Vamos lá, salmo 45, 12. A filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. Observe o nome Tiro, que é um nome representativo e profético. Vamos ver agora em contraste uma profecia contra Tiro, que fica em Isaías 23, do 17 ao 18. Então, ao fim dos setenta anos, o Senhor visitará Tiro. Esta retornará ao seu ofício de prostituta e se prostituirá com todos os reinos existentes sobre a face da terra. Entretanto, o seu lucro e a sua renda acabarão consagrados ao Senhor. Não serão amontoados nem depositados em fortalezas. Todo o seu ganho será destinado para os que vivem na presença do Senhor, a fim de que tenham bastante suprimento, bons alimentos e até roupas finas. Irmãos, e para nós fixarmos bem que é no tempo da calamidade sobre a terra que eles serão preservados, vamos ler outra mensagem associada à preservação deles, desses eleitos, em Isaías 65, do 8 ao 16. Mas vamos ler só o 8 e o 9, tá bom? Assim diz o Senhor. E os seus servos nela habitarão. Mais uma vez, herdarão a terra. Daí você pode pensar comigo que isso vai acontecer no céu, porque afinal, o teu arrebatamento é para nós irmos para o céu. E acontecerá antes da tribulação? Não, não. Então vamos ler 1 Coríntios, do 15, do 50 ao 53. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino do Senhor. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Por quanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Observe que a última trombeta, para quem não sabe, é a sétima. Mas ok, você não está acreditando que nós nos encontraremos com Cristo nos ares, e seremos transformados, para depois nós reinarmos com Cristo aqui. Então, vamos a Apocalipse, e ver o que acontece, enquanto está acontecendo a transformação daqueles que estão vivos, e a ressurreição dos mortos. É a mesma trombeta, mas vamos para o céu, para entender o que acontece lá, enquanto nós somos transformados nos ares. Apocalipse 11, 15 e 18, a sétima trombeta. Então, o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu, fortes vozes que proclamavam o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. De fato, as nações se enfureceram, mas chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos, e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Será dia de celebração e festa, pois as recompensas serão dadas, assim como o julgamento final, contra aqueles que se colocam como inimigos do Criador. Como está escrito, estarão celebrando no céu, porque o reino do mundo será do Criador e de Cristo para sempre. É no meio do caos instalado no mundo que o reino do Messias vai surgindo aos poucos, conforme os inimigos de Cristo se destroem entre si, até a chegada de Cristo e a eliminação total dos seus inimigos e o estabelecimento total do reino, após outros acontecimentos. Falando ainda do reino de Cristo, para as pessoas que enxergam as festas bíblicas instituídas pelo Criador como rituais religiosos de uma cultura, vai estranhar. Mas nós teremos muitas dessas festas, se não todas elas, no reinado de Cristo. Vamos ler um texto que fala do que ocorrerá depois do juízo contra Jerusalém, em Zacarias 14, do 16 ao 19. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano, para adorarem o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, senhor dos exércitos, não cairá sobre ela chuva. E se a família do Egito não subir nem vier, não virá sobre ela chuva. Virá a praga com que o senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E esse será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Todas as festas que foram criadas pelo Criador dos céus e da terra possuem um propósito profético e também realçam as características do nosso Criador. Então, mesmo que você não celebre elas hoje, é preciso sim olhar para elas com carinho, porque não estamos falando de tradições, mas de festas profeticais instituídas pelo Criador. E no texto que acabamos de falar, nós vemos o início desse reino. Eu sei que isso tudo que acabei de falar com você parece loucura, porque nós não aprendemos assim. Por isso, conhecer as características de Cristo e as características do reino dele são fundamentais para nós não sermos enganados pelo anticristo, que vai produzir um falso arrebatamento e vai tentar produzir uma cópia do verdadeiro reino do Messias. Noiva de Cristo, existe esperança. No meio desse caos, algo lindo vai estar surgindo. Um reino inabalável de paz verdadeira e de justiça permanente. Por isso, aqui nesta lista de reprodução, deixei para vocês profecias que falam desse reino. Espero que os títulos ajudem a vocês a compreender mais do texto e enriqueça o estudo de vocês. se ficou alguma dúvida pode falar. Se eu não souber responder, eu estudo e respondo, porque eu não sei de tudo, né gente? Fiquem com Cristo e tchau! O reino de Cristo está próximo. Em breve, novos céus, nova terra. Música 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 Música